Olá, tudo bem? Eu sou a Jane, seja muito bem-vindo ao meu canal. A dica de hoje é sobre a manga. A manga é muito comum nas nossas casas. É uma fruta originária da Ásia, mas se adaptou muito bem aqui no Brasil. É rica em vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C, minerais como fósforo, cálcio, potássio, magnésio, ferro. Rica também em antioxidantes e uma substância chamada mangiferina, que confere à manga inúmeras propriedades medicinais. A fruta é super rica e muito importante para a nossa saúde. Traz muitas propriedades medicinais também, mas hoje vamos falar das folhas e da casca do tronco. A mangiferina é uma substância que está em maior quantidade nas folhas e na casca do tronco. Ela é anti-inflamatória, combate artrite e reumatismo, estimulante do sistema imunológico. Ela modula o sistema imune, porque se o sistema imunológico está baixo, ela vai elevar o sistema imunológico. Se ele está muito ativo, como no caso de doenças autoimunes, em que o sistema imunológico ataca o próprio organismo, como lúpus, artrite reumatoide, a manga vai equilibrar o sistema imunológico. Trata alergias crônicas, como asma alérgica e bronquite alérgico. A resina que se forma nos galhos é depurativa do sangue. Combate diarreia. E para a diarreia, toma-se o suco feito com os ramos da mangueira. Combate as bronquites mais rebeldes. Tem propriedades anti-escorbúticas. É depurativa do sangue e favorece a diurese. Como expectorante, a manga é eficaz contra as enfermidades das vias respiratórias, como catarros, tosse, bronquites. Nestes casos, usa-se preferivelmente em forma de xarope com mel de abelhas. Você vai fazer o xarope com as folhas da mangueira. Trata periodontite, que é a inflamação nas gengivas. Para isso, faça bochechos com o chá das folhas. Tem ação antioxidante, combatendo inflamações, envelhecimento precoce e câncer. Estimula também a produção de colágeno. Tem ação gastroprotetora. Protege as paredes do estômago da ação de medicamentos. É analgésica, combate dor de contusões, dores pós-cirúrgicas, dores musculares. Tem ação antibiótica direcionada para o pulmão. Combate fungos, bactérias e vírus que atacam o pulmão. Protege o cérebro de isquemia cerebral. A isquemia cerebral é quando uma parte do cérebro deixa de ser irrigada pelo sangue, deixando várias sequelas. O extrato da casca do tronco protege o cérebro dessas sequelas. Tem ação antidiabética. Combate o excesso de glicemia no sangue. Você pode usar o chá da folha ou o extrato da casca do tronco. Controla o colesterol e triglicérides, evitando doenças cardiovasculares e obesidade. É antitérmica. O extrato da casca do tronco faz baixar a febre. Para você obter todos esses benefícios da mangueira, você pode usar o chá das folhas ou o extrato da casca do tronco. Para fazer o chá das folhas, você vai usar uma colher de sopa de folhas picadas para uma xícara de chá de água. Vai fazer uma infusão. Você vai colocar as folhas na xícara, vai cobrir com água fervente, vai tampar e vai aguardar 10 minutos. Passado esse tempo, você vai coar e vai tomar. Você pode tomar até 3 xícaras por dia. Essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo. Assim você não perde nenhum conteúdo. Fica com Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.